E aí Já só eu peço Aquele texto Que é o meu fim Já só eu peço Que o meu desejo Sempre virou de mim E agora eu ando Correndo tanto Não faz tudo Não faz tudo Não faz tudo Não faz tudo Aquela festa Que o meu desejo Que o meu desejo Já só eu peço Aquele texto Que é o meu fim É o meu fim É o meu fim E o meu desejo Sempre virou de mim Sempre virou de mim É o meu fim 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 Um efeito que o senhor Um efeito, um efeito, um efeito Um efeito que o senhor Música Um efeito que o senhor Ainda não há mais de noção E eu não tenho nada E eu não tenho nada Eu não tenho nada Você está vivendo Eu não tenho nada E a pena se me descanse E eu não tenho nada 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 E vai ficar comigo E vai ficar com você E vai ficar com você E vai ficar com você E vai ficar com você